Hoje a receita vai ser de um shampoo para lavar carros. Só que a gente não pode estar utilizando qualquer sabão que pode manchar ou danificar a pintura. Vou mostrar na prática como ele funciona. Vamos lá? Para fazer este shampoo é muito rápido e fácil, muito econômico, com pouquíssimos ingredientes, que são 500 ml de detergente neutro, 125 ml de água à temperatura ambiente, essência, estou usando de citronela, lauril, o lauril vocês podem encontrar em qualquer casa de essência ou que vende produtos de limpeza. Vocês podem estar fazendo em casa também, vou deixar o link abaixo no vídeo. E um pouquinho de sal para dar a consistência ou viscosidade no nosso shampoo. Vamos ao preparo? A água. Dar uma misturada. Acrescentar o lauril. A essência. Uma colher de chá é o suficiente. E agora o sal. Primeiramente, eu coloco uma colher. Mexo. Mais uma colher de sal. Prontinho o nosso shampoo. Agora é só engarrafar. Agora é só dar aquele talento no carro. Perda. E agora é só engarrafa. E agora é só engarrafa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto